Você pode ficar aqui no meio da gente, por favor, míster, que eu acho que fica mais bonito assim, né, gente? Tá legal aí, gente? Então podemos começar? Vai, amiga, respira fundo, esse momento não é fácil. Tá, já ali. Nós temos o primeiro voto para o Rio de Janeiro. O segundo voto também vai para o Rio de Janeiro. Caminhos do Contestado. Eu acho que eu tô imitando o Minha Cis. Caminhos do Contestado. Um voto para Santa Catarina. Próximo voto, Santa Catarina. Mais um voto para Santa Catarina. Caminhos do Contestado. Agora eu que vou te imitar. Caminhos do Contestado. Eu não aceito, vou te imitar de novo. Caminhos do Contestado. Mais uma vez, Caminhos do Contestado. Caminhos do Contestado. Um voto para Guanabara. E agora o voto vai para o Mr. Rio de Janeiro. Tá muito rápido, não tá dando nem conta de eu abrir o trem aqui, gente. Caminhos do Contestado. E o último voto vai para o Mr. Santa Catarina. Então, a conclusão é... O Mr. Brasil é... É o Mr. Espera aí, vamos falar junto. Vamos. Um, dois, três... Caminhos do Contestado. Um, dois, três... Caminhos do Contestado. Vamos. 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 Música EM Eu queria agradecer muito todos vocês que ficaram até agora e todos vocês que estão aqui presentes e principalmente a minha Cis, maravilhosa. Foi uma honra estar ao lado dessa mulher nessa transmissão. Muito obrigada, parceira. A honra foi minha, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo! Tchau, tchau!